A vereadora da bancada do MDB e presidente da Câmara Municipal, doutora Eleonora Broilo, falou sobre a situação da saúde pública em Farroupilha. De acordo com ela, o Poder Público Municipal está arrumando a casa. A vereadora também relembrou que, no passado recente, os médicos do Hospital Beneficente São Carlos foram expulsos do seu trabalho. Eleonora Broilo disse que é muito difícil trabalhar quando não tem médicos e que é humanamente impossível um profissional médico atender 300 pacientes por dia. A vereadora da bancada do MDB explicou que o problema na saúde pública no município não é uma questão de gestão, e sim da falta de profissionais médicos. O Executivo está fazendo um excelente trabalho. Eles estão tentando colocar em ordem a casa. E, quando eu estou falando isso, eu quero lembrar a todos que a questão da saúde vem há algum tempo. Talvez, se os próprios médicos da nossa comunidade atendessem os plantões, atendessem o SUS, como assim era uma vez, talvez muitos desses problemas não existissem. Porque ninguém mais do que nós sabemos os problemas da nossa comunidade. Mas, lembrem, senhores, que os nossos médicos, os médicos de Farroupilha, praticamente foram expulsos do Hospital São Carlos, em determinada administração. Eles foram praticamente expulsos. Não houve lugar mais para que os médicos daqui trabalhassem. Não houve acerto. Não houve. Médicos de fora iniciaram, então, o seu trabalho, tanto no Hospital São Carlos quanto nos postos de saúde. Então, eu gostaria de lembrar a todos que é muito difícil trabalhar quando não tem médico, quando não tem enfermagem. Como é que nós podemos atender 300 pessoas num dia com um ou dois médicos? como o médico está no auge da sua estafa. E o médico não está trabalhando com uma máquina. Não é uma máquina, ele está trabalhando com a vida humana. É impossível, é impossível querer que aquele médico que está ali desde as sete da manhã atenda 300 pessoas e não consegue. Não tem condições. Não é possível. E fazer o que se não tem mais médicos? Se os médicos estão fugindo mais do que elefante quando ele vê que vai ter um tsunami, o que a gente faz? Os médicos estão fugindo. E sabe por que os médicos estão fugindo? Vocês têm noção de por que os médicos estão fugindo da AIA? Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Por que estão sendo cobrados demais? Porque o médico está trabalhando sem parar há 13, 14 horas. E se o médico para cinco minutos para sentar e respirar, o médico é vagabundo, o médico não trabalha, o médico é isso, o médico é aquilo. E é por isso que os médicos estão começando a fugir da AIA? Eles não querem mais fazer plantão. É por esse tipo de cobrança que os médicos, que a maioria dos médicos não faz mais plantão. esses dias, na própria Unimed, com um atendimento absurdo, teve até a polícia. Isso não é privilégio do SUS. Não. Isso está acontecendo em todos os lugares. em Bento, no plantão COVID, num plantão de 12 horas, chega a ser atendido quase 300 pessoas. Isso não é só aqui, isso é em qualquer lugar. E as pessoas estão brigando. a gente entende que as pessoas estão brigando porque elas estão precisando do atendimento. A gente entende isso. É absolutamente compreensível. só que, do outro lado, também é compreensível que o médico é um ser humano. O médico é um ser humano. O médico tem limite do atendimento? Não tem, doutor Tiago. Quando o senhor faz plantão no São Carlos, o senhor é capaz de atender mais de 100 gestantes naquele dia? Não, né? Porque senão o senhor não vai prestar um bom atendimento. O senhor não vai conseguir examinar aquela paciente adequadamente porque o senhor vai ter um ou dois minutos para atender essa paciente. O médico que não viu que a paciente estava grávida, quantos minutos ele tinha para atendê-la? Quantos? O tempo que ele teria para olhar e examinar já tem uma fila lá fora brigando porque quer ser atendida. Onde é que está o problema disso? é na gestão? Não, é falta de médico, gente. Pelo amor de Deus, nós temos uma falta absurda de profissionais. Eu já entendi. Nós temos uma falta absurda de profissionais da saúde, gente. Esse é o grande problema. quando as pessoas entenderem isso, nós vamos resolver o problema. É gestão? Não. É falta de profissional da saúde. Muito obrigada. Esta manifestação da vereadora Eleonora Broilo ocorreu na sessão da Câmara de Vereadores no dia 7 de fevereiro. TV Serra Comunidade repórter Leandro Adamat. Música Música Legenda Adriana Zanotto